O Pernambuco 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 Olha o show, olha o show dessa boiada É o Cianá pra fazer valer Sensacional É o Sandro pra fazer valer Sensacional é o Maranhão Vai, é pra fazer valer Aí ó Vai de pressão de fita Zé Barreto é pra fazer valer Segura, segura Vai na calda do boi Passou a volta sensacional Olha o show, vem, é pra fazer valer Segura Olha o goi Alagoas, na calda do boi sensacional Renato Tobias, só mais você Alagoas, é pra fazer valer É o que? Sem a branca Ganhou espaço, tudo certinho agora Vai, é pra fazer valer, segura Segura 2022 do campeonato portão Na cena do Renato Tobias Renato Tobias Representando o estado do Cianá, Renan Vai pra o lado, vai pra o outro O goi é tenoso, é ligeiro, dificulta Do ano O goi é tenoso, é pra passar, deixa agora Beleza, todo ok Com a volta vem agora Abraça, anda, vê o levo tá aqui em volta Mais uma vez, o meu tempo é contra a banhão Mais um retorno aí O goi é tenoso, é pra passar, vai pra o Renato Beleza, posição correta Sete e legal Renato Tobias Ele volta de uma besta E a volta na calda do boi sensacional Passa a volta, Renato O campeão brasileiro Renato Tobias E agora Vai, é pra fazer valer Segura Vai, é pra fazer valer Vai, é pra fazer valer Fora a praia Tiro de base Afei E acabou o goi Passou a volta Sensacional E é contra a Caibor Vai, é pra fazer valer Se aproveita mesmo Com esse resultado É quanto a Caiborne É bom, o menino Quatro fizeram E o ex-perdito Foi feito de concordação Do campeão da estação da fornão Que está empatado Já quinta colocação É quanto? Isso aí, pai Vai pra um lado Vai pra outro O Godifico está empanando Todo 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 Ele vem O campeão nacional Renato Ele vem buscando O sítio De campeão na etapa Aqui de campo grande Da chama O goi Passou o gol Sensacional Renato Foi o gol Foi o gol Foi o gol Vai, é pra passar Agora. Agora. Vai, vai. Isso. Tudo certinho agora. Aí tem o Jardim da Câmara. Ele vai passar o seu temor. Alô, sou de novo. Vai! É o Ceará. Pra fazer, valeu! Valeu, Luiz! Acabaram, meninos! Bora, bora, bora! É a cidade de Corrêntia. É o Pernambucano, Marcelo, Pedro. Agora. Beleza a posição. É a única coisa. Aí vem, Marciel. Na Câmara do Boi. Sensacional. Montando o rombo eterno ali. É o Pernambucano de Corrêntia. Marciel, vai pra fazer, valeu! É. Se aproveita mesmo. Vem agora. Grupo Varalama. Representa a cidade de Filipe. Aperta a pouco também. Representa o Ceará. Fortaleza. Aí é o campeão nacional. Na Câmara do Boi. Vai! É pra fazer, valeu! É. Vai, vai, vai! 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 Pra Calvoi! Pra Calvoi! Aí vem ele! Aí vem ele agora! Ele vem pra ser o campeão! Ele vem pra se concentrar! No local mais alto do golho! É pra fazer... é pra fazer um campeão! — Roque? Melo! Los! Vem o ao ao ao! Meu os irmãos dão! Melo! Vamos, piscinnos! jail!